Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um aglomerado de galáxias que fica na constelação de Ursa Maior. Em específico, vamos ver a galáxia NGC 4145, que é uma galáxia espiral barrada. Inclusive, esse aglomerado de galáxias em Ursa Maior tem como característica a presença de muitas galáxias espirais. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, a galáxia NGC 4145, colocando aqui no marcador do Space Engine. Essa galáxia pessoal, ela fica na direção da constelação de Ursa Maior, se bem que aqui pelo Space Engine, ele aponta ali a fronteira entre Ursa Maior e Canis Venatis, Cães de Caça. Aqui pelo Space Engine, ele está considerando que está em Cães de Caça, porém, alguns consideram em Ursa Maior. Na verdade, esse aglomerado de galáxias, ele fica entre as constelações de Canis Venatis e Ursa Maior. Ele fica a uma distância de aproximadamente 52 milhões de anos-luz aqui da nossa Terra. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Distanciando aqui do nosso Sistema Solar, de estrelas próximas também do nosso Sol, pessoal. E agora, uma perspectiva desta galáxia em relação à nossa Via Láctea. Está ali naquele ponto. Perceba aquele grupo de galáxias que fica ali naquela posição. É o aglomerado de galáxias formado em Ursa Maior, pessoal. Estamos nos aproximando aqui deste complexo de galáxias. É um pequeno grupo de galáxias que ficam nesta região. E aqui chegamos na galáxia NGC 4145, que é uma das galáxias que compõem aqui este grupo. Juntamente com esta galáxia, pessoal, nós temos também o seu segundo membro, que é este daqui, que é a NGC 4145A2. indo até ela, olha só. Então, na verdade, é um complexo aqui de galáxias. Vocês viram que tem uma terceira galáxia também, tá? Observando a localização desta galáxia aqui pelo mapeamento do Space Engine. Olha só, pessoal. Então, aqui está a NGC 4145, o segundo membro aqui deste grupo. Perceba que é uma galáxia espiral bem interessante, muito bonita, muitos elementos cósmicos aqui em torno à característica espiral. O posicionamento dela em relação a este grupo aqui de galáxias, nós fomos no 4145A1, esta é a 4145A2, tá? E aqui o universo observável fica bem naquela posição ali em relação aos demais elementos cósmicos. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos uma galáxia espiral barrada, tá? Ela está neste aglomerado de galáxias de Ursa Maior. Essa galáxia, ela tem pouca formação de estrelas, exceto em suas bordas externas. Conforme nós observamos, perceba que na região exterior dela há muitas estrelas jovens, estrelas azuis. Devido à perda de energia que ocorre sem a formação de estrelas, alguns astrônomos prevêem que essa galáxia irá degenerar em uma galáxia lenticular em um futuro próximo. No entanto, a interação da galáxia com a NGC 4151 pode manter essa formação de estrelas. Então, há várias galáxias em interação aqui nesta região, tá? Uma nós fomos bem no início aqui da viagem e essa aqui é uma das galáxias que compõem este grupo. Entrando aqui na região estelar dessa galáxia, olha só. Bem interessante aqui o interior dela, né? Muitas estrelas. Perceba a característica, ela sendo uma galáxia espiral barrada. E aqui ela como um todo, pessoal. Bem interessante. E perceba que aqui nós temos um pequeno grupo de galáxias, olha. Distanciando aqui, perceba que nós conseguimos notar, olha só, esse pequeno grupo aqui de galáxias com ela ao centro, tá? Então, são algumas galáxias que compõem este grupo aqui e são diversas galáxias espirais, muitas galáxias espirais que compõem aqui este grupo, pessoal. Voltando aqui na nossa galáxia em específico. O interessante desse aglomerado de Ursa Maior, pessoal, ele é um aglomerado de galáxias rico em espirais e faz parte também do superaglomerado de virgem. Alguns de seus principais membros, a NGC 3631, 3953 e a M109, bem ao norte, tá? Ao sul fica galáxias como NGC 4051, 3938 e 3726. Então, pessoal, bem interessante essa região aqui, tá? E é muito legal essa posição aqui bem extrema da galáxia, né? Onde ficam as estrelas mais jovens, estrelas azuis, como, por exemplo, essa estrela aqui. Vamos até ela. É uma estrela azul da sequência principal, tá? Observando a formação aqui deste sistema estelar, olha só. Aqui nós temos, pessoal, uma estrela azul da sequência principal juntamente com uma estrela branca da sequência principal. Perceba que temos diversos planetas gasosos. Vamos até uma lua aqui dessa região em um destes gigantes gasosos, pessoal. Muito bem, chegamos aqui. E olha só que legal, de horizonte, a galáxia NGC 41, 45. Muito legal, né? Lembra vagamente nossa Via Láctea, devido ao seu formato. E essa lua aqui que vocês estão vendo, na verdade, ela fica na órbita, olha só, daquele carinha ali. É um gigante gasoso. Quem notou uma semelhança aí com Júpiter e as luas de Galileu, né? As quatro luas bem definidas, só que aqui no caso são uma, duas, três, quatro, cinco, são seis luas, né? Enquanto Júpiter tem as quatro luas bem definidas, né? Fáceis em relação à visualização. Aqui nós temos um jogo de cinco, cinco ou seis luas. Bem interessante. Ali nós temos uma estrela gigante azul. Olha só, entrando aqui um pouquinho de horizonte. No interior do exoplaneta. E um pouquinho do visual da galáxia de horizonte. Bem interessante, hein, pessoal? Como uma curiosidade, esse aglomerado de Ursa Maior, ele fica a cerca de 60 milhões de anos-luz de nossa Terra, tá? E ele contém cerca de 30% da luz emitida do aglomerado como um todo, tá? Como o aglomerado de Virgem como um todo, 30% da luz vem dessa região do aglomerado de Ursa Maior. Bem interessante, né? Pois bem, pessoal. Então, aqui esta galáxia, aqui que nós estamos. Olha só que legal. Colocando aqui o marcador. Olha só. Vamos ver o buraco negro dela, né? Já que se tratando aqui de uma galáxia, entrando bem no centro aqui da galáxia. As galáxias, pessoal, no interior delas é comum ter um buraco negro supermassivo, tá? Assim como nossa Via Láctea possui o buraco negro supermassivo Sagittarius A, aqui não é diferente. Nós vamos agora até o buraco negro supermassivo dessa galáxia. E ele está bem aqui neste ponto, pessoal. Essa região, ela possui um cluster com diversas estrelas em torno do buraco negro supermassivo, tá? E olha só. Bem ali, ao interior, fica o buraco negro. Olha que incrível. Então, esse é o buraco negro supermassivo aqui desta galáxia, pessoal. Incrível, não? Toda a energia do buraco negro, uma das energias e forças mais devastadoras da natureza, né? Que é o buraco negro. E olha só isso. Indo até ele, literalmente, agora. Olha só. Vamos nos aproximando. E olha ele aí, pessoal. Então, é desta forma que se comporta um buraco negro. Estou me aproximando aos poucos aqui dele. E este é o buraco negro supermassivo desta galáxia aqui no aglomerado de Ursa Maior, a galáxia NGC 4145. Distanciando o buraco negro como um todo. Em torno dele, este cluster estelar. Olha só. São muitas estrelas aqui que ficam em torno dele, literalmente, em órbita do buraco negro. E toda a galáxia fica à mercê desta região central aqui. E este mesmo processo ocorre na nossa Via Láctea com o Sagittarius A, o buraco negro supermassivo. da nossa Via Láctea, pessoal. Bem interessante, hein? Bom, pessoal. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações. Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.